Ai, Piuí, cidade de carinho maravilhosa. Galera, achou que tinha acabado o seu Vanderlan? Ainda tem mais notas musicais, afinação e um papo sensacional. Vai daí, seu Vanderlan! E hoje, seu Vanderlan, e hoje o senhor é taxista, a gente encontra todo dia ali, é um prazer pra gente, sempre que nós estamos indo lá pra bater uma prosa com o senhor Vanderlan, é que ele sabe muito de música, conhece tudo, sabe nome e décadas de todos os LPs da época, sabe tudo, e a gente conversa, é uma enciclopédia musical. Esse violão aqui é o começo da minha história de música, lá em Uberaba, que nós começamos a cantar lá em Uberaba, eram dois violões igualzinhos, o meu era Vanderlan e Vanderli. Então nós compramos novinho em São Paulo e me acompanha até hoje, isso foi comprado em 66, eu tenho ele até hoje. Nós também fizemos, quando inaugurou o prédio novo da Rádio Aparecida, em Aparecida do Norte, nós apresentamos na rádio, não tinha televisão, era só a rádio, nós apresentamos no programa que chamava Sertão do Meu Brasil, programa de sertanejo, às 5 horas da tarde, então nós fizemos uma apresentação lá na inauguração da Rádio Aparecida, Rádio AM também. Então, essa é a história do que a gente tem, e nossa época, que a gente iniciou no sertanejo, era uma época muito difícil, Pansa, porque a Jovem Guarda estava estourada na década de 60, 70, né? Então, a moçada só queria música iê-iê-iê, porque eles falavam, o sertanejo era o lari-larai, e a música Jovem Guarda era o iê-iê-iê. Então, a cidade grande, assim, não tinha aceitação, muita dupla sertanejo. A gente chegava no circo para cantar, as moças passavam, olhavam assim e falavam, e hoje tem caipira no circo, falava caipira, né? Não falava música sertaneja. Ah, hoje tem caipira no circo. Aí ela fala, não, mas nós vai vir. Falava para nós assistir a tourada e depois assistir o show dos caipiras. Então, naquela época, era Zilizalo. Foi quando surgiu Delmir e Delmon, né? Com Mangabinho, fez o trio Parada Dura. Depois veio Gino e Geno, também tudo da mesma época, né? Zilizalo, Lourenço e Lorival, Lil e Léo, Zico e Zeca. Isso é tudo uma época só. Então, era tudo sofrido, as estradas de chão. Não tinha carro, era mais de ônibus. Então, depois que nós... Nós pensamos assim, não, para nós cantar só da viola não está dando. Nós comprando táxi aqui em Pimuí, eu e o Túlio Moreno, aí nós tínhamos o carro. Durante a semana, nós estávamos trabalhando o táxi até hoje, né? E no fim de semana que aparecia show, então nós tínhamos o carro para ir de carro, né? Aí a gente chegava de carro, no circo, aquela coisa, né? Na época também, até pouco tempo, podia fazer show nos comícios de política, né? Então nós fizemos muita campanha política, inclusive a campanha do Dr. João, quando ele foi prefeito, campanha de outros prefeitos de outra cidade aí, Vaz Bonita, São Roque, Doresó. Então tudo nós fazíamos show para eles nos comícios deles. Agora hoje não pode mais, né? Não tem, acabou. Então foi assim, mas era aquele pingadinho, porque era, a gente cantava em circo, não tinha cachê, era renda partida, né? A gente vendia 100 ingressos, então partiu o dinheiro. Então se você chegasse e chovesse, acabou o espetáculo. Não choveu, dava o espetáculo, então aí rachava a renda ali. Por exemplo, deu mil, mil, na época cruzeiro, deu 5 mil cruzeiro, 2.500 cruzeiro para o dono do circo, 2.500 para a dupla. Então era assim, todo mundo, as duplas tudo, não tinha cachê. Depois que surgiu as rádios FM, aí veio surgindo as duplas, né? Chitãozinho, Milionário Zé Rico, Sérgio Reis, aí urbanizou a música sertaneja, né? Aí já não era só na zona rural. Aí o povo da cidade aprendeu a gostar da música sertaneja. E aí estourou até hoje, você vê que só toca, né? Porque a música sertaneja, na minha época, que nós estávamos cantando, ela só era tocada nas rádios AM, e assim, olha, das 6 até as 7 da noite, aliás, né? Das 18 às 19, das 19 às 20 horas, a hora do Brasil, Brasil inteiro. Depois das 20 horas até as 21 e 30, aí tinha a dupla sertaneja. Rádio Record, Rádio Tupi, Rádio Nacional de São Paulo. Então, e de manhã, começava 4 horas da manhã, música sertaneja. E quando dava 7, parava. Aí já não tocava mais música sertaneja, nem pensando, porque aí era só música popular, música brasileira mesmo, né? Então, aí depois que agora, felizmente, graças a Deus, então misturou, né? Ter o sertanejo universitário, o sertanejo raiz, qualquer hora você era para tocar, porque as gravações melhoraram muito também, né? A qualidade das gravações hoje, porque de primeiro, gravavam a música aí com uma viola e um violão, outra hora só o violão e uma sanfona e um contrabaixo. Por exemplo, o Menino da Porteira, o grande sucesso, é um hino, né? Que o Sérgio Reis gravou, Daniel, foi gravado com o Luizinho Limeira, porque uma viola e um violão, gravado ao vivo, assim, né? E os meus tocando. E o violão não era nem elétrico, né? Não, nossa senhora. Era microfonado na frente. Não, não. Era sertanejo, nem pensar em violão elétrico. Elétrico era só a jovem guarda com as guitarras mesmo, né? Ah, já fazia. Então, os violões, tudo comum, simples, assim. Música Então, aí surgiu a música sertaneja, aí ela, como diz o outro, popularizou mesmo, né? Então, hoje toca em toda a rádio, por todo lado, todo mundo no carro tem... Já hoje é pendrive, né? O LP virou coisa de museu, CD, agora já é o pendrive, então vai só modernizando. Então, na época, nossa, era difícil, né? Você chegava numa cidade grande aí, num cirquinho de tourada, porque tinha que ser cidade pequena para levar o gado. Porque numa cidade grande, como é que você entra com seis touros aqui dentro da cidade? Não tem jeito. Não tinha caminhão para transportar, tinha que ser tocado. Então, era na cidade pequena. Então, ali o povo gostava, o povo da roça rural, amava a música sertaneja. Pessoal, naquela época, você ia cantar, os arquibancados, tudo lotado, todo mundo naquele maior silêncio. Você cantava a música, só no momento que você terminava de cantar, todo mundo batia palma, você batia um papozinho ali, cantava outra música. Agora, hoje, a música é mais para movimento, né? O pessoal em pé, na frente do palco, cheio de luz, que às vezes você nem vê o artista lá, né? Você nem conhece direito lá. E a moçada aqui embaixo, né? E aí, Sô Vanderlã, disso tudo, hoje, a gente tem o táxi do senhor e o violão, a música, virou hobby. É. Agora, é um hobby, né? Porque, primeiro, que já é a idade, né? A garganta já não está boa mais, porque você sabe. É, mas assim, ó, Sô Vanderlã, manda a música cantando para mim na rádio lá, para eu acertar, a gente faz até uma brincadeira. A gente sabe que é igual andar de bicicleta, né? A gente não esquece, por nem dar uma enferrujada. Então, eu vou pedir uma palinha para o senhor, só que eu quero aquela palinha da Maria Helena, falou que foi por conta da família. Então, canta uma que o senhor lembra da Maria Helena, que o senhor lembra da família, aquilo que o senhor falou. Não, valeu a pena tudo isso, porque agora eu estou bem, eu estou aqui com os meus três filhos. Enfim, manda aquela para nós aí. Nesta rua deserta e calma, no silêncio da madrugada, eu canto esta serenata para ti, ó minha amada. Não sei se estás dormindo ou se estás acordada somente com o meu violão, ofereço-te esta canção nesta noite em Luarada. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe porque às vezes canto chorando.